Apesar de muita, a água entre nós nem sempre é generosa para com os excluídos. Água tratada, melhor qualidade de vida e terra para quem quer produzir, são lutas permanentes de Arthur. Um dia de domingo, ele nos atendeu e no outro dia seguimos a Suframa e daí foi amenizando as coisas. Essa é uma luta muito longa. Para os trabalhadores da área, ela vem de 1987. Para mim, pessoalmente, ela vem de 1994. A famosa cacheada, olha. Eu nunca passei veneno nessa daqui. Eu vi pato, eu vi galinha, eu vi o milho sendo torrado, eu vi as hortaliças. Eu vi, enfim, as pessoas fazendo o que sabem, o que aprenderam. E fazendo o que sabem, o que aprenderam para melhorar a vida dos seus irmãos e para garantir a vida das suas famílias. Água canalizada, esgotos sanitários, banheiros, eletrificação rural, bolsa escola, canalização de igarapés, ecoturismo, saúde da família, casas populares, enfim, empregos. Mais empregos para o nosso povo. Nós estamos indo agora para uma comunidade mais isolada, chamada Igarapé-Açu, onde moram mais ou menos 30 famílias. O gesto parece banal, mas não é. A água corrente é a fronteira que separa uma melhor qualidade de vida e um mundo melhor do perverso mundo dos excluídos. É uma emoção grande. É água perto de casa, sim. Ficou bom, graças a Deus, ninguém carrega mais água da beira. E a água é boa, né, para a gente tomar, fazer as coisas. Porque tudo que tem aqui realmente em Silvius, verdadeiramente, foi feito com a ação, pela luta permanente.